Oi gente, um ótimo dia pra você, seja muito bem-vindo ao SBT e Você. Olha, uma excelente quarta-feira pra você que tá em São José do Rio Preto, Arassatuba, Presidente Prudente, toda a nossa região, estamos ao vivo pra mais de 200 cidades. E esse daqui é o SBT e Você, graças a Deus mais um dia se começa. E hoje a gente vai começar o programa de uma maneira diferente, porque eu já tenho uma convidada muito especial aqui comigo e eu vou ali conversar com ela. É a Cláudia Crepaldi, que você já conhece, ex-atleta e ex-secretária de esportes de Arassatuba. Bom dia, querida, tudo bom? Seja bem-vinda. Tudo bom, Mira, eu agradeço. Bom dia pra você e pra todo mundo. Bom dia. E olha, sabe o que a Cláudia veio fazer aqui? Ela veio fazer um convite pra você conhecer de perto esse ano os jogos regionais aqui do nosso interior, que esse ano tem sede em Arassatuba, é isso, Cláudia? Sim. Arassatuba é sede dos jogos do dia 20 a 30 de julho, agora, né? Estamos lá fazendo uma grande festa pra receber as cidades, os atletas, pra que a gente possa divulgar ainda mais o esporte regional. E os jogos regionais, eles acontecem todos os anos, correto? Você já participou de 17 jogos regionais, já tem uma grande experiência. E eu sei que a preparação pra que eles aconteçam também é intensa, né, Cláudia? Sim, Mira. Na verdade, eu já participei 17 vezes, Arassatuba é a sexta região que compõe as cidades aqui, Votuporanga, São José do Rio Preto, Catanduva, Penápolis, e na verdade são várias modalidades também, que vão estar lá participando, várias cidades com várias modalidades esportivas. Entendi. Então, quer dizer que todo mundo tem que aproveitar. E me fala, qual que é a participação da população nos jogos regionais? A população, ela participa intensamente, ela participa com a torcida, é gratuito os jogos, vão ver os filhos, vão ver os atletas, torcem. É como você disse, né, eu, em 17 jogos regionais, meus pais iam assistir, depois os filhos vão assistindo, e toda a comunidade é envolvida pros jogos. Então, é uma festa muito grande, porque são as modalidades de quadra, as modalidades de campo, ginástica. Então, assim, envolve e também incentiva, no ano olímpico, as nossas crianças e os adolescentes a participarem das atividades esportivas. Na verdade, Mira, incentiva os nossos jovens a fazerem o esporte, a prática esportiva. Isso é gostoso demais. E é importante também pra toda a nossa região, né? Porque quando a gente fala de esporte, a gente fala de coisa boa, não é, Cláudia? De alegria. Então, quer dizer, muito mais do que os jogos regionais, é uma festa, né? Sim, com certeza. A Aracatuba vai receber todo mundo de braços abertos, os equipamentos estão todos preparados já, reformados. As equipes estão se preparando, nós vamos poder acompanhar as modalidades, como que as atletas e os atletas se preparam pra fazerem bonito em Aracatuba. Muito bem. Então, só pra reforçar, fala pra gente a data que vai acontecer e as cidades participantes. Sim, a abertura começa no dia 20 de julho e vai até o dia 30. Todas as cidades da sexta região que compõe a região administrativa de Aracatuba estarão participando. Nós vamos fazer o lançamento agora na sexta-feira e até dia 24, as cidades e as modalidades que estarão inscritas poderão ser divulgadas. Então, desde Aracatuba, Catanduva, Birigui, Lia Solteira, Penápolis, estar na Bia Estrela do Oeste, que é a sexta região aí, né? E as outras cidades que compõem essa região poderão se inscrever e dentro do prazo poderão inscrever também os seus atletas nas modalidades esportivas. Muito bem. E olha, hoje, quinta e sexta, a Cláudia vai vir aqui, vai viajar, vai ter que pegar a estrada pra vir conversar com a gente e te passar um recadinho especial a respeito desses jogos que são super importantes aqui pra nossa região. E sexta-feira eu tô sabendo que tem até convidados especiais aí que você já entrevistou, né, Cláudia? Sim, são vários entrevistados, são surpresa, né, mas são atletas renomados que fazem bonito, que são medalhistas já em outros jogos. E também, Miriam, nós vamos estar colocando no site da Secretaria de Esportes de Aracatuba todas as informações, os locais de jogos, vão ter os boletins diários, a imprensa vai receber as pautas dos jogos também, pra que todo mundo possa assistir, pra que todo mundo possa participar dessa festa esportiva, vivenciar os jogos e, na verdade, assim, você, né, a nossa convidada especial também pra ir na abertura e pra participar e divulgar, que é uma beleza o seu programa, muita audiência e só tem trazido pra gente informações benéficas. Obrigada, querida, eu vou com todo prazer, viu? Parabéns por todo esse empenho aí e eu espero você aqui amanhã de novo. Obrigada, um beijo. Beijo, bom dia. E bom programa. Bom dia. Obrigada, Cláudia, beijão. Bom dia. E, gente, hoje o programa tá demais, porque a gente vai falar, sabe de quê? De idiomas, é. Você tem dificuldade pra aprender uma nova língua? Tem vontade, mas às vezes não sabe qual curso fazer? Você sabia que esse aprendizado é uma das melhores formas da gente trabalhar o nosso cérebro? É, e hoje aqui no SBT e você nós vamos falar sobre diversos idiomas, inclusive um deles que é considerado uma língua auxiliar, que é o Esperanto. Você conhece o Esperanto? Muita curiosidade aqui no SBT e você. Música E olha que bacana, eu consegui reunir um pedacinho de cada lugar desse mundo e colocar aqui no estúdio pra gente falar de diversos idiomas. Eu já estou com os meus convidados aqui. Margarete Simons, empresária e professora de idiomas. A Sara de Oliveira, professora de português e inglês. O Juscelino Gama, que é professor de Esperanto. E o Fred, que é professor de espanhol. Bom dia, Fred. Obrigada. Bom dia, bom dia, bom dia pra todos. Bom dia. Tudo bem? Tranquilo. Então tá bom. Vocês viram que eu falei ali logo de cara, né? Da importância que é a gente fazer uma nova língua, primeiro de tudo pra, ó, mexer com a cachola. Não é verdade, gente? Porque é tão gostoso, às vezes a gente não sabe o quanto que a gente ainda tem pra aprender nessa vida. E iniciar um novo idioma pode ser, olha, aquilo que você precisa. Vocês concordam comigo? Totalmente. É isso? O que você acha, Sara? Justamente, o aprendizado de um novo idioma abre muitas portas, hoje, pro mercado de trabalho, pra desenvolvimento pessoal também. E acredito que seja uma ótima oportunidade pra pessoas de todas as idades começarem a estudar. É possível. Hoje a gente não tem mais uma faixa etária inicial. E o aprendizado de uma nova língua facilita muitos aspectos da vida hoje em dia. Tanto profissional quanto pessoal também. É, nossa, aprender uma nova cultura acima de tudo, né? Abrir um pouco a cabeça, né, gente? Sair um pouquinho do nosso mundinho. Quero falar com você, Margarete. Quanto tempo que você tá aqui no Brasil? Há 45 anos que você já está. E quantos anos ensinando a língua inglesa? Provavelmente mais de 30. Mais de 30? É. E você mora aqui, Sr. José de Rio Grande? Agora eu moro aqui. Antes morava onde? Onde Mato Grosso, Mato Grosso do Sul. Ah, é? E em outras cidades no interior. E o calor, hein? Como é que foi pra adaptar com o calor? Tudo bem que você tá 40 anos, mas foi difícil? Não, eu gosto. É? É. É, veio de Londres. Londres é frio, molhado. Melhor o calor? O que é melhor? Ah, tá vendo? Opa, pontinho pros brasileiros! Ah, hoje eu vou ficar aqui dando pontinho pros brasileiros. O Fred é peruano. Quanto tempo que você tá aqui, Fred? 11 anos. 11 anos. 11 anos morando aqui. O calor não foi problema pra você? Um pouco só. A minha cidade, a máxima temperatura chegava a 25 graus. Ai, ai, ai. Então, os primeiros anos, não meses, os primeiros anos, foi um pouco difícil. Muito difícil, muito difícil me acostumar aqui com o calor tão forte. Ah, e sempre foi aqui no interior que você morou? Morei um ano, quase um ano em Goiânia. E depois, estou aqui já, os demais anos. Muito bem. E como professor de espanhol, também há muito tempo. Sim, eu sou formado como professor de espanhol, em gramática espanhola. E aqui compreendi que é diferente. Bom, é muito bom e importante saber gramática. Mas o método tem que ser comunicativo. Porque o principal é saber comunicar-se em diferentes situações. A gramática é o melhor complemento de poder falar. Mas não é o principal. O principal é entender, compreender e falar. E se dedicar, né, gente? Principalmente. Tem que se dedicar bastante. Quem quer aprender uma nova língua, eu vi isso. Não tem? Tem que ter um estudo ali em cima. Tem que querer, primeiro de tudo. Tem muita gente que talvez é obrigada a aprender uma nova língua, às vezes por causa de profissão. Vocês percebem que tem uma diferença no aprendizado dessa pessoa que vai por vontade própria ou aquela que vai porque o chefe manda? Ou o chefe ou os pais que mandam. Ah, é. Ou os pais, né? Porque o mais jovem é uma criança, a mais facilidade tem de aprender. Não tenha dúvida disso. E se as aulas são interessantes, legais, brincando, eles aprendem. Aprendem. Aprendem rápido. É, meu filho aprendeu assim, ó. Vendo televisão, vendo série, lendo livro, escutando música rapidinho e hoje ele é fluente. Agora você, Juscelino, a parte curiosa do negócio, porque eu não conhecia. Você conhecia Esperanto, gente? Eu não conhecia. Eu vou ser sincera que eu não conhecia. E depois eu fui pesquisar a importância do Esperanto para quem está em casa e também não sabe o que é. Você pode explicar, Juscelino? O Esperanto é uma proposta para facilitar a comunicação internacional. Certo. É, ao invés da pessoa ter que aprender um idioma para cada região do globo em que ela se desloca, seja fisicamente ou através de meios eletrônicos, com o Esperanto tem uma proposta de você aprender bem a sua língua e depois aprendendo o Esperanto, você poderá se comunicar atualmente, por exemplo, em 122 países. 122 países ele é utilizado. É, sim. E você é professor há quanto tempo de Esperanto? Comecei a dar aula de Esperanto em 1993. Tá. E qual que é a procura? Tem uma faixa etária de pessoas que te procuram? É mais por curiosidade? Porque eu imagino, a língua que todo mundo busca primeiro para se comunicar mundialmente seria o inglês, né? Vamos dizer assim. Então, qual seria a função do Esperanto, já que todo mundo procura o inglês? Bom, o Esperanto difere das demais línguas, primeiro por ser uma língua neutra. Não está vinculado a nenhum país, a nenhum povo, a nenhuma etnia religiosa ou cultural. Então, você aprendendo o Esperanto, você está num ambiente neutro. Então, se você tiver que se comunicar, por exemplo, com o inglês, falando em inglês, é evidente que eles estão em vantagem comparativamente a nós. Falar com japoneses, por exemplo, teríamos uma dificuldade enorme. O Esperanto está registrado no livro dos recordes como sendo a língua mais regular do mundo. Tá. Então, você pode aprendê-la sem maiores dificuldades em 120 horas de aula. Isso que eu ia falar rapidinho, então, porque eu vi umas frases ali, ela lembra um pouco o latim, ou não? A base é o latim. Ah, tá. Entendi. Então, é por isso que tem também essa facilidade. Talvez para nós, nós que falamos português, seja mais fácil ainda. Não só para nós, por conta de ser uma língua de origem latina. O Esperanto tem algumas características, que é, por exemplo, a regularidade da gramática. Em toda a gramática do Esperanto não há uma única exceção. Nem na escrita, nem na pronúncia. É, e a gente vai conhecer daqui a pouquinho e também conhecer histórias interessantes da Sarah, que ensina português para os estrangeiros. A gente vai para um rápido intervalo, não sai daí que o programa está demais, hein? A gente já volta. Estamos de volta com o SBT e você. E olha, agora eu quero dar uma dica para você dormir melhor. Primeiro de tudo, você tem que conhecer a Colchões Doctor. Sabe por quê? Eles são indústria e eles entendem da qualidade do seu sono em primeiro lugar. E como eles são indústria, eles têm, sim, um preço excelente. Então faz o seguinte, olha, sempre fique ligadinho na dica para você dormir melhor da Colchões Doctors para você. Bom dia, Márcia! Olá, Mira! Bom dia você que nos assiste. Hoje eu quero trazer uma super dica de sono para você que precisa dormir melhor. Você sabia que tomar um banho quentinho antes de ir para a cama relaxa os músculos e traz uma noite de sono muito mais relaxante. E, claro, dormir no Colchão Doctors faz toda a diferença. Hoje eu quero que você conheça o nosso Pocket Kenko. Um colchão terapêutico com pastilhas magnéticas, com infravermelho longo, que traz muitos benefícios à sua saúde. E olha só este acabamento. E além de tudo isso, esse colchão tem um sistema de massagens com 18 funções diferentes. Isto, sim, é que é dormir com qualidade. Você quer saber mais sobre o nosso Pocket Kenko? Procure uma Doctors pertinho de você ou ligue para nós, 17 3014-1999. Eu vou repetir, 17 3014-1999. Porque agora você já sabe, pensou colchão? Pensou em colchões Doctors. É isso mesmo, obrigada, Márcia. É gostoso demais, não é? Chegar em casa, tomar um banhinho quente e deitar numa cama gostosa, lençol limpinho. Bom demais? Liga lá na Doctors 3014-1999. Ou então vá até uma das lojas, escolha o seu produto. E se quiser comprar sem sair de casa, você também pode acessar colchõesdoctors.com.br. Já sabe, né? Preço bom com qualidade. Você merece isso. E olha, para nós brasileiros é difícil aprender um novo idioma. Mas para quem é de fora, também é difícil aprender o nosso português, viu? É uma das línguas mais complicadas e com mais exceções. E a gente fez uma brincadeira. A Tati foi lá e você vai rir junto com a gente agora. Veja só. Bom, eu estou aqui entre uma italiana e uma francesa. Aqui nós temos a Kiara. Tudo bem, Kiara? Tudo bem. Você? Você viu como ela fala bem o português, gente? E aqui do lado eu tenho a Victoire. A Vitória. É isso, né, Vitória? É. Tudo bem. Ouvindo as meninas conversar dessa forma, dá para imaginar que foi fácil aprender o português, né? Mas não foi bem assim não, viu? Afinal, elas chegaram aqui no Brasil com um grupo de intercâmbio e conheciam somente o idioma delas. No começo estava muito difícil falar os verbos, as coisas mais difíceis, mas praticando com o tempo vai dar. Aí ficou mais fácil. É, ficou mais fácil. Aqui não tem muitas pessoas que falam francês, então tem que falar português, aí você se vira, vira umas palavras de francês para português. Fica uma coisa muito estranha. Vou propor um desafio para vocês duas. Posso? Vai, pode. Elas me olharam até assustado, tudo bem? Pode, vai. Vamos ver se elas já estão boas no português. O pessoal vai colocar a legendinha aqui, mas eu vou querer que vocês digam o seguinte trava-línguas. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato que reu a rei de Roma. Tá difícil. Tá difícil. Tá mesmo. Agora vamos tentar aqui no francês. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Primeira tentativa, vamos lá. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Gente, uma salva de palmas. Ela conseguiu estar vendo o som? É, porque falou duas vezes. Eu te dou uma segunda chance. Vamos lá. O rato roeu a roupa do rei de Roma. O rato roeu a roupa do rei de Roma. Muito bem! As meninas estão muito bem. E eu acho que eu vou acabar, parar por aqui, porque vai que elas peçam para que eu fale alguma coisa em francês e italiano, eu não vou conseguir falar nada. Mas vamos ficar por aqui, meninas. Parabéns que vocês estão com a língua bem fluente, viu? Que lindas! Muito obrigada, viu? Muito obrigada a vocês. Mas, ó, a Tati foi espertinha, né? Porque eu acho que faltou aí nesse vídeo as meninas fazerem uma pegadinha com a Tati também, viu? É, não sei não, viu? A Tati foi rapidinha e encerrou a matéria aí, porque com certeza deve ser bem complicado também. Quem chega de fora aqui no Brasil aprendeu português. E quem tem experiência nisso é a Sara, né, Sara? Porque você ensina o português para estrangeiros. Você tem aí alguma... É bem isso mesmo? Você acha que é difícil? Eu estou falando, falando, falando que é difícil? Mas a assimilação de quem vem de uma nova cultura, nossa gramática, nossas exceções, como que é implantar isso? Bom dia a todos. Bom, como o professor Fred disse no início da nossa discussão, hoje em dia as pessoas buscam o aprendizado de uma língua estrangeira, né? Seja o brasileiro buscando uma segunda língua, terceira língua, ou os nossos visitantes buscando a língua portuguesa. As pessoas buscam esse aprendizado motivadas pela necessidade de se comunicar mesmo. E é difícil dizer que alguém começa a estudar uma língua estrangeira sem nenhum conhecimento prévio da língua. Ela sempre, de alguma maneira, teve algum tipo de contato, algum tipo de experiência com a língua. Então, assim, nós temos as questões da língua portuguesa com relação à gramática, a estrutura da língua, que é bastante complexa, bastante rica. Mas, como a gente viu as meninas que chegaram no Brasil e já se comunicam muito bem, cada uma com o seu sotaque, né? Que é muito bonito também, essa questão de trazer a cultura da própria língua. As pessoas, por incrível que pareça, se comunicam em português, as experiências que eu tive, como as meninas disseram, elas se viram muito bem. E o aprendiz de língua portuguesa, ele é normalmente um aluno bastante dedicado. Então, eles fazem as simulações com bastante facilidade. Existem as partes mais complexas, como regência, concordância, pronúncia de algumas palavras. Mas eu percebo que ele tem uma vontade muito grande mesmo de se comunicar. É um aluno que aprecia bastante o curso. E, normalmente, eles gostam muito de aprender a nossa língua. É incrível mesmo essa dedicação que eles têm e essa empatia com a nossa língua, de acordo com as experiências que eu tive. Então, tem sido um grande prazer trabalhar com o ensino de língua portuguesa para estrangeiros. É uma experiência completamente diferente de ensinar o português para brasileiros. E tem sido muito enriquecedora para a minha profissão também. Olha que bacana. Muito bem. Quero mandar um beijo. Olha aqui. Manda, Mira, por favor. Um beijo para o meu filho Arthur e também para o Alex, de Mirandópolis. Um abraço para todos. Gosto muito do programa. Um beijo especial para vocês, viu? Oi, Mira. Meu nome é Júlia Rayane. Estou sempre acompanhando o seu programa. Amo você e queria muito te conhecer. Manda um beijo para mim. Vem aqui. Vem me conhecer. Vem aqui. Vem me conhecer. Boa tarde. Adoro esse programa. Eu sou de Presidente Prudente, a cidade da Tati, nossa repórter. E amo vocês. Eu sou a Cláudia. Um beijo, Cláudia. Natália Roberta também, de Arasatuba. O programa está ótimo. Beijo. Obrigada, Natália. Bom dia, Mira. Adoramos o seu programa. Manda um beijo para os meus filhos, Kaique e Enzo. Beijo. E olha que mensagem legal. Mira, muito obrigada pela sua simplicidade e humildade com o que faz o seu programa. Você passa informações úteis para a gente. Eu me chamo Isabel Cristina e sempre assisto o seu programa. Continue assim, sempre humilde, que Deus te proteja. Amém. Obrigada, viu? E agora, eles falando, eu fiquei pensando. Todo mundo fala do portunhol, né, Fred? Que as pessoas querem falar o espanhol e acabam misturando com o português e a gente fala do portunhol. Aquela velha história de que quem fala português já sabe falar espanhol, né? E isso daí, ó, você se engana muito. Porque mesmo sendo línguas que algumas palavras são mais similares, elas são completamente diferentes. Existe isso que a Sara disse? Uma pessoa que vem de fora, né, ou o português querendo falar espanhol ou o espanhol querendo falar português. Há uma facilidade maior nesse aprendizado? Tentamos, o que tentamos fazer no ensino do espanhol é aproveitar muitas palavras que são muito parecidas e são iguais. Mas o problema do portunhol é que as pessoas que tentam se comunicar em portunhol, que não existe, definitivamente, podem ter muitos, muitos problemas. Por exemplo, uma pessoa que tem um comercio com a Colômbia, por exemplo, compra uma mercadoria daqui, uma mercadoria, uns produtos que compra de Brasil, envia todos os produtos para Colômbia. De Colômbia liga por telefone à secretária, com a secretária cá e fala assim, ah, estou ligando, estou chamando porque quero cancelar a venda. Aqui, nossa, um grande problema, porque essa mesma palavra funciona de diferentes jeitos. Porque o que entenderam aqui, que não querem mais o produto. E o que estão tentando falar de Colômbia para aqui, é que querem pagar. Ah! Então, assim como esse exemplo, existem muitas, muitas palavras que são exatamente iguais, mas têm um significado muito, muito diferente. Outro exemplo muito prático seria que aqui, uma pessoa que tem um cachorro, um cachorro aqui, quando é pequeno, o cachorro, o cachorro é chamado de perro em espanhol, pero uma pessoa que está buscando, por exemplo, um cachorro bebê, um cachorro, passa outra pessoa que fala espanhol e escuta isto. Oh, mi cachorriño, e ao lado tem um gato, um gato bebê também. Ah, nossa, tem dois cachorriños. Nossa, como é possível? Não pode ser, fala a pessoa. Se aí tem um cachorro e um gato, isso é uma loucura. Não, porque cachorro em espanhol significa filhote, então tudo pode ser uma confusão, por isso é que é muito importante aprender bem, aprender exatamente como é a língua diferente, o espanhol é uma língua totalmente diferente para se comunicar, aproveitamos as palavras que são iguais, mas tentamos mostrar todo um mundo diferente e comunicativo que é o idioma espanhol. Ah, com toda certeza. O portuñol não existe. O portuñol é preguiçol, eu digo que é preguiçol, quem tem preguiça de entender a língua do jeito que ela tem que ser entendida, e de valorizar também, né, Fred? Porque quando a gente fala de um portuñol, a gente não está valorizando nem a nossa língua e nem o espanhol, que é tão lindo, né? Sim. Tá, tá, ali é uma gambiarra, né, é uma gambiarra, não tem jeito. Magrette, me conta quando você chegou aqui no Brasil, como é que foi, você veio sem falar alguma palavra de português? Nenhuma. Nenhuma? Nenhuma. E aí? Três dias aprendi. Ava. Com minha prima. Ela me ensinou o básico dos verbos. Nossa, eu tenho que ir lá fazer inglês com você, então, será que eu vou aprender em três dias? E sabe o que me ajuda muito? As novelas. Ah! Eu tinha uns 21 anos naquela época, eu sentei à noite, assisti novela. Muito bem. Aí peguei, tudo conversa. Porque a novela, aquele teatrinho, né? Você consegue saber o que está acontecendo. Muito bem. É por isso que eu acredito muito em vídeo, coisa vivo, atuação, filmes, e para a criançada. O aprendizado é mais fácil? É muito mais fácil. Muito bem. Fica a dica. Fica a dica para você. E a gente já volta já, já. Você vai conhecer com a gente o Esperanto no próximo bloco. E por que não aprender uma nova língua? Fala a verdade. Às vezes você fica pensando aí, o que eu vou estudar? Eu queria fazer alguma coisa diferente. A hora que você começa a estudar uma nova língua, a cabeça abre com toda a certeza. Porque não é só uma nova língua, é uma nova cultura. Você vai aprender sobre as tradições. Você vai fazer amigos fora do seu país. Você vai ampliar a sua rede. E com certeza vai ter aí até talvez uma promoção no seu emprego, se qualificar melhor. Ou seja, não tem contraindicação nenhuma. E a gente vai agora para Aracatuba antes de continuar o nosso bate-papo. Conversar com o Marcelo Casagrande, que já está desde cedo aí preparando o Jornal Primeira Edição, que começa daqui meia horinha. Bom dia, Marcelo. Oi, Mira. Bom dia para você. Bom dia para todo mundo que está aí em casa. Estou sabendo. Olha, seria engraçado se não fosse trágico, né? Mas um golpe da terceira idade, é isso mesmo, Marcelo? É, Mira. Quando a gente fala que crime não tem idade, né? Essa informação que eu vou passar é justamente isso. A gente sempre fala muito aí do golpe do bilhete premiado, né? É muito recorrente aqui na região. A pessoa vai lá, pega um bilhete, fala que está com o bilhete premiado e que para isso uma outra pessoa tem que dar uma quantia de dinheiro como forma aí de confiança, né? Que o golpista quer ter essa pessoa que vai ganhar o dinheiro. É muito comum e o alvo sempre são idosas. O detalhe dessa vez que aconteceu de novo em Aracatuba. Uma senhora de 77 anos perdeu aí 5 mil reais em dinheiro nesse golpe do bilhete premiado. O que chama a atenção de toda essa história? Que a golpista também era uma vovó. Uma vovó de cerca de 70 anos de idade. Uma vovó golpista, vovó do crime, que acabou passando aí uma outra idosa aposentada para trás. Daqui a pouquinho eu vou trazer os detalhes ao vivo dessa história para você ter que chamar a atenção justamente por ter aí uma idosa como a golpista. A gente vai falar também, Miriam, de um outro tipo de golpe, né? Uma prática muito comum aqui em várias cidades da região, mas que é crime, viu? É o furto de água. Como que funciona? São chamados gatos, né? A gente está vendo imagens feitas ontem à noite. A polícia militar encontrou em Aracatuba, pessoal, uma casa que tinha aí um serviço de desvio de água. Toda água que deveria passar pelo hidrômetro não passava e era distribuída, era repassada para comércios, era repassada para uma lava-jatos que tem ali perto e a pessoa acabava não pagando esse consumo de água. O que a gente sempre fala, pessoal, isso é considerado furto e a pessoa vai responder criminalmente por conta disso. A gente vai mostrar daqui a pouco aqui no nosso jornal, no SBT Interior, primeira edição, que esse tipo de caso aumentou 30% só nesse começo de ano na cidade de Aracatuba. E toda quarta-feira, como de costume, a gente fala sobre saúde, né? O nosso quadro Viver com Saúde. E na reportagem de hoje eu vou mostrar para você um problema que atinge aí 33% de toda a população do mundo, né? E está muito mais perto do que a gente imagina. É a ansiedade. Você que está em casa sofre de ansiedade? São sintomas aí que parecem comuns, como roer as unhas, às vezes esfregar uma mão na outra, ou falar muito com as mãos, como eu tenho bastante costume, mas que podem dizer aí, podem diagnosticar esse problema da ansiedade. Daqui a pouquinho, ao vivo, a gente tem um especialista falando sobre esse assunto. Quem está em casa vai poder me ajudar a fazer entrevista. E eu te convido a assistir, Mira, porque acho que todos nós que trabalhamos com comunicação, com televisão, temos essa pressão em questão do horário, acho que todos somos um pouco ansiosos, você não acha? Nossa, se acho, não vou perder de jeito nenhum. Eu quero me livrar da ansiedade, mas quando eu percebo, eu já estou ansiosa de novo, e daí já era. Não tem jeito. Sempre vivendo no futuro, né? No futuro próximo, às vezes, mas no que eu vou fazer depois. Isso é muito ruim, né? A gente tem solução então, né, Marcelo? Tem sim. Eu conto qual a solução. É a partir do meio dia. Está todo mundo convidado, Mira. Beijão para você. Obrigada. Bom jornal. Tchau, tchau. Tchau, tchau. E nós aqui do SBT e você estamos falando hoje sobre os idiomas. E eu falei agora há pouco que existe o Esperanto. Eu não conhecia. E para entender um pouquinho mais, a gente convidou o Juscelino, que é professor de Esperanto. Ele trouxe aqui para a gente, olha, o abecedário do Esperanto. É isso aí? Perfeito. Me fala um pouquinho dele. Eu estou vendo que tem letras repetidas, H com acento, G com acento. Me fala aí o que você pode dar uma explicação rápida. Esperanto, o alfabeto é composto por 28 letras e cada letra tem um único som. Então, aqui está o alfabeto. Essas letras... O A é o A? A é A. O B é B. Tá. Qual que muda? A letra C tem o som de TS. 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 A botso. Essa letra aqui tem o som de T, C, H. Qual? O Tchô. 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 O nome dessa letra. Então, é TS e Tchô. Exato. O. B é igual... Estou aprendendo. Ok. E igual é F. O G tem uma pequena variação, porque nós usamos... O G tem dois sons em língua portuguesa, né? Mas em Esperanto, ele sempre formará o Gagegui, Gogu. Independente da vogal U, está depois dele. Tá. Então, ele não tem o som de Jota. Não. É sempre o som de Gá. É ok? Ok. Essa letra aqui tem o som de DJ, que é o Djo. Djo. Isso. Se você escrever Djo, Travolta, seria... Com essa letra. Com essa letra aqui, Djo, Travolta. O H tem um som aspirado. Esse aqui é ainda mais aspirado. Então, esse aqui é Rô. É Rô. O I é igual... Esse aqui tem o som de Y, essa letra. Esse aqui tem o som de Jota mesmo. Tá. Jagegui, Joju. Jo. K igual L, M, N. O O nunca é O. É O. Sempre fechado. Sempre fechado. O P. O R é sempre vibrante. Raririruru. Independente da posição da palavra. Linguinha no céu da boca. O S, né? Que atormenta muito nós, todos nós, né? Porque se é Z ou se é S, no caso do Esperanto, invariavelmente ele tem o som de dois S's. Esse aqui sem o acento. Isso. E esse com o acento? É o SH ou CH. É o X. É o X. É o X. Muito bem. Ok? O T. T igual. U. Igual. Isso. E esse Rzinho? Esse aqui com a braquia. Esse o acento ao contrário. É uma braquia. Ele forma o que nós podemos chamar de meio U ou o W. Ah. O equivalente ao W do... Ah, não é tão fácil não, hein, Juscelino? É fácil? Muito fácil. É? Letra V e Z. Tá. Ok. Então, direitinho. Agora tem uma frase pra gente mostrar, só pra você ter uma ideia de como fica a composição que eu te falei que é parecido com o latim um pouquinho. Aqui. Lê pra mim, por favor. Por ti o popolo, se a língua. Esperanto, por ti o popolo. O que significa? Para cada povo, sua língua. Esperanto, para todos os povos. É isso. Ele lembra realmente o latim, né? Então, porque teve a base dele. 60% do léxico do Esperanto é de origem latina. E os 40% restantes, línguas eslavas e anglo-saxônicas. Muito bem. Vamos voltar, vamos sentar ali de novo? Também. Porque eu quero te perguntar o seguinte, eu vou pra fora do Brasil, pra algum país que tenha o Esperanto. Sim. Como que eu sei? Por exemplo, eu cheguei no hotel. Como que eu sei que aquele país, ele tem o Esperanto ali pra eu poder me comunicar? O Esperanto não é língua oficial de país algum. Certo. Nem foi criado com essa proposta. O objetivo principal do Esperanto, pelo menos para o seu idealizador, que foi o médico polonês Lázaro Zamenhof, o objetivo é que seja uma língua auxiliar. Então, cada pessoa aprende, como for possível, seja em escola ou autodidaticamente. Se eu vou, por exemplo, à França e eu quero contactar um esperantista, existe uma associação universal de Esperanto com sede na Holanda e em 80 países há associações regionais ou nacionais. Então, claro, se eu quero ir, por exemplo, à França, a gente dispõe, por exemplo, hoje em dia, da internet, facilmente você localiza esperantistas e quando não existia a internet, existia, ainda existe, mas não tanto usado, essa agenda. Ela abrange cerca de 90 países, não é a lista dos esperantistas nesses países. Certo. Um ou dois em cada cidade. Então, se eu vou, por exemplo, a Paris, eu pego a agenda aqui, França, Paris. E você tem aonde você encontra. Pelo menos eu tenho um contato ali naquele país. Olha só. Então, não existe uma lista com o nome dos esperantistas pelo mundo afora. Entendi. Você vai e você busca de acordo com o lugar que você está. Exatamente. Perfeito. E olha, gente, como o pessoal é criativo, não tem jeito. Na internet está circulando uma foto de uma camiseta para você poder viajar o mundo. É uma forma bem aí, vamos falar de novo, né? Não vou nem falar que é preguiçosa porque eu achei inteligente a criação dessa camiseta. Foi um moço que viajou por vários lugares e ele se comunicou através das fotos que ele tirou. E ele percebeu que é fácil a gente se comunicar através da fotografia. Por quê? A imagem é universal. Então, é aí, ó. Você chega num estabelecimento, você está vestindo a camiseta, você aponta para a figura que você está querendo naquele momento. Então, por exemplo, estou com fome, quero um hotel, quero ir ao banheiro, quero um telefone, quero falar com alguém, um pedido de socorro. Ou seja, vários símbolos aí que ele criou e colocou nessa camiseta e que a gente quis mostrar aqui que vai, né? Aí, para talvez auxiliar uma pessoa que está saindo do seu país de origem pela primeira vez, né? E ainda não domina a língua. O certo é o quê? É você se preparar, o certo é você fazer um curso de línguas. Mas no caso aí de uma comunicação emergencial, você tem aí a camiseta e quem não tem a camiseta pode aí ser mais criativo ainda de mostrar as fotografias. Não é verdade? Claro. Agora, vamos falar uma coisa a respeito de salário, profissão. Muitas pessoas procuram, né, uma nova língua para aumentar o seu currículo. Para quê? Para se destacar dentro de uma empresa, para com certeza ter um diferencial. Isso aqui no Brasil, a língua inglesa seria talvez a primeira que as pessoas procuram, professora? Seria porque todos os homens que querem subir no mundo precisam fazer uma pós-graduação. E para fazer uma pós-graduação fora do Brasil, precisa de um exame internacional, chama TOEFL, ou IELTS, ou TOEIC, para mostrar o nível. Então, precisa do inglês. Do inglês. E você acha, Fred, que o espanhol, no caso, pelo inglês ser a língua mundial, ele vem em segundo? Ou o que viria logo após o inglês? O que você indicaria? Você, claro, professor de espanhol, né, vai falar disso, mas temos o francês também, que é muito importante, e diversas outras línguas. Sim. A importância do espanhol neste momento é que o ano 2015 foi considerada a segunda língua mais falada na internet, a segunda mais comunicativa, a segunda mais comunicativa no internet, no Twitter, a segunda. O que é o inglês? Sim, sim. E também, por exemplo, existem muitas empresas, neste momento, no Brasil, muitas empresas que estão tentando uma franquícia, uma franquícia aqui nos países latinos. E é muito difícil a comunicação que eles tentam ter com países sud-americanos como Chile, Colômbia, meu país mesmo, México também. Então, é muito importante que eles consigam se comunicar em espanhol para poder ter esse contato com esses países para negócios, profissionalmente. E existe também o turismo, o turismo cada dia é mais rico em América Latina, em Sudamérica, cada dia é mais rico. E o brasileiro tem essa possibilidade agora de poder viajar e conhecer mais. E nós temos também cursos básicos, cursos para viajar, exclusivamente para que possam se comunicar. Porque sim, como você mostrou, uma pessoa poderia indicar um banheiro com uma foto, um restaurante com uma foto, mas se você entra em um restaurante e você gostaria de pedir talleres... E depois, né? Você pede assim, precisa de talleres, você está pedindo uma oficina mecânica. Com certeza, com certeza, né? Não tem jeito, aquilo ali é como a gente mostrou, né? É a criatividade, é uma comunicação realmente emergencial que não passa daquilo ali. Depois que você entrou no restaurante, você quer pedir o prato principal e aí, né? Como é que faz? E quanto às pessoas que querem aprender o português, você vê também que é um objetivo profissional? Ou geralmente, pessoa que está aqui, um turista? Qual é a procura? Bom, existem as duas procuras, mas eu tive a oportunidade de trabalhar com um grupo de alunos chineses que vieram ao Brasil buscando a língua portuguesa, inclusive um teste de proficiência também em língua portuguesa. O nosso teste de proficiência se chama CELP-BRAS, funciona como o TUFO, que a professora Margareth mencionou. Então, esses alunos, eles estudam na China, eles fazem um curso parecido com o nosso curso de tradução. Certo. É um curso de bacharelado. E esses alunos específicos, um grupo de sete alunos, eles buscaram o português, além do inglês, como as línguas estrangeiras. E eles vieram para o Brasil para fazerem essa prova de proficiência, porque ela contaria bastante no currículo deles na China. Depois, para o mercado de trabalho lá. Com esse certificado, essa certificação, eles conseguiriam uma boa posição em uma empresa renomada, nas cidades grandes da China, como Pequim, por exemplo. Então, eles buscaram o curso, um curso específico, um preparatório para essa prova, visando mesmo essa ascensão profissional de volta na China. E foi bastante interessante, porque eles me explicaram esse interesse tão grande pelo português. E eles disseram, a China tem muitos negócios com o Brasil, e a gente quer entender direitinho o que está acontecendo por aqui, essa negociação toda. Então, o interesse deles, desses alunos universitários, sobre a nossa língua, é mesmo para esses negócios que a China tem feito com o Brasil e com o mundo. E eles fazem questão de compreender a nossa língua. Muito bem. Foi incrível mesmo. É isso aí. E olha, eu quero mostrar também que o Juscelino trouxe alguns livros a respeito do Esperanto, alguns CDs, e a gente trouxe para ilustrar, para dizer que quem tem interesse tem também como buscar o Esperanto nas livrarias. É isso, Juscelino? É. As livrarias que vendem, disponibilizam livros em Esperanto, ainda no Brasil, não são tão numerosas. A maioria dos livros pode ser adquirido através da Liga Brasileira de Esperanto, com sede em Brasília. E, lógico, tem também a Associação Universal de Esperanto, com sede em Roterdá, que tem lá pelo menos uns 5 mil títulos disponíveis, que a pessoa quiser adquirir algum. E também há revistas, várias revistas, pelo menos uns 60 periódicos, sobre os mais variados assuntos, colecionadores, jogadores de xadrez, filatelistas e outros. Tem essas revistas também disponíveis. Muito bem. E, olha, quero mandar um beijo para quem está participando aqui do nosso WhatsApp. A Vanessa de Aracatuba, o programa está demais hoje, Mira. Um beijo, obrigada, querida. Natália de Nhandeara, estou adorando o programa, um beijo. Mira, sou seu fã, sou de Birigui, meu nome é Leandro. Um beijo especial para você, meu fã. Adoro seu programa, assisto todos os dias, continue sempre assim, fazendo as nossas manhãs mais alegres e nos ensinando cada dia mais. Muito bem. Eu aprendo também, viu, gente? Vocês não têm ideia. Todo dia é uma liçãozinha nova. Bom dia, Mira. Eu sou a Flávia e estou achando muito importante o tema de hoje, pois estou fazendo curso de aeromoça. E é muito importante aprender as línguas de outros países. É isso aí. Oi, eu sou a Graziella. Mira, você é muito interativa e super legal e bonita. Poderia mandar um beijo para a Andradina? Beijo para a Andradina, para todos vocês que estão participando. E olha, uma coisa muito bacana é a gente sempre inspirar quem está em casa a começar algum curso, né? E é sobre isso que a gente vai falar no próximo bloco. A gente já volta já já. E agora é a hora do beijo da Mira. Dois amiguinhos meus do Facebook. Eu recebo tanto carinho especial pelo Facebook. Obrigada, viu? Todos vocês que mandam mensagem, que vão lá, que me adicionam, que curtem a nossa página aqui do programa. E o beijo especial de hoje é para a Amanda Yamamura. Um beijo linda. E também para o Adailton e a mãe dele, a Gislaine, que não perdem um programa SBT e você. Um beijo especial. Obrigada pela audiência de vocês dois, viu? E olha, falando em participação, professora, tenho um recadinho aqui no WhatsApp. Ele não disse o nome dele, mas ele perguntou se existe algum curso de inglês que é voltado para os negócios. Somente um inglês profissional. Ele está buscando isso. Existe? Existe em todos os níveis. Pode ser iniciante ou alguém que já tenha um bom conhecimento. Eu tenho várias opções e... Direciona para aquilo que ele quer. Direcionado para negócios. E quem vai fazer uma viagem para fora? Tem também curso para turismo. É. É muito rápido, pode ser em algumas semanas só. Aí já pode pedir coisas no restaurante, já pode ir em uma loja, fazer compras. Não vai precisar usar a camiseta, né? Não precisa. Já sabe tratar com dinheiro. Não vai passar fome. Não. De jeito nenhum. Vocês vão adorar. E uma dica, toda a experiência que você tem como professora, muita gente começa a fazer o curso, desiste, ou tem gente que tem vontade de fazer, mas por algum motivo tem medo, tem vergonha, acha que não vai ser capaz. Tem algum recadinho especial, assim, para essa pessoa que está lá em casa e fala, não, Miriam, eu queria fazer inglês, mas... E se para no meio do caminho? Experimenta, tenta. Porque, geralmente, quem faz a primeira aula já gosta. Já começa a gostar. E já vai querer fazer mais. Já incentiva, né? Já incentiva. Olha que gostoso. E a mesma coisa para o espanhol, Fred? Porque sai da nossa primeira aula falando. Não importa a minha idade. Pode ser há quatro anos, pode ter oitenta. Eu tenho alunos em toda faixa. Que bacana. Mas todo mundo sai da primeira aula falando. Já falando alguma coisa. E é isso que se motiva, né? Motiva. Aí você vai, quero mais, quero mais, quero mais. Quero mais. Realmente é uma forma de conhecimento. E não só da língua, mas da cultura como um todo. Não é, Fred? Como você disse, a Espanha, riquíssima, né? Então, não é só você aprender a falar o espanhol, mas você começar a ter amigos fora daqui do Brasil. Você conhecer a cultura, você respeitar, você admirar. Concorda comigo? Exatamente. Por exemplo, nossos alunos de espanhol tiveram um ano passado a oportunidade de conversar diretamente via Skype com os ancianos dos asilos de todas as cidades principais de España, tipo Madrid, Barcelona, Sevilla, Valência. Todos os alunos de espanhol estavam comunicados diretamente com os asilos de lá, conversando com as pessoas idosas de lá e comunicando-se perfectamente. E comprovando que o espanhol é uma só língua, falada por 21 países. Mas o espanhol de Espanha, que tem algumas diferenças linguísticas com os demais países de Sudamérica, nós também mostramos essas diferenças para que eles possam se comunicar em qualquer lugar que falem espanhol. Muito bem. Do mundo hispano. Bom demais, né? Muito lindo. Sim, realmente. Desde o primeiro momento, desde cada aula, eles têm que ter a sensação de ter aprendido algo. E sempre desse jeito. Isso que a professora disse, tem que sair da primeira aula motivado, e sabendo que é com fome, né? De conhecimento. E eu fiquei curiosa, Juscelino, que a Joyce, a coordenadora do nosso programa, disse que você pode aí falar a primeira parte do Pai Nosso em Esperanto, que deve ser lindo, né? Eu acredito. Você pode fazer esse favor para a gente? Sim, compreendido. Muito bem. Amém. Amém? Como é que é? Amém. Amém, amém. Amém, amém. É, latim. Amém, amém. Amém. Muito bem. Lindo, né? Belega. Muito, gostei. Gostei. E você, querida, me fala uma coisa. Os estrangeiros que vêm fazer com você, é difícil você falar da gramática, das exceções da língua e tal. Mas você não acha que tem muita gente, muito brasileiro, que precisa aprender o português de novo? Cá entre nós. Ah, sem dúvida. Mesmo ensinando, a gente aprende também. Mas aí é uma outra questão. Mas, sim, existe uma grande dificuldade com relação à estrutura da língua. Mas, uma vez que o aluno está imerso na cultura, no país, vivendo o idioma 24 horas por dia, isso facilita bastante esse aspecto. Então, os alunos acabam trocando os artigos, né? Fala, o casa, a carro, esquece algumas vezes do plural, da concordância. Mas isso não interfere na comunicação, na intenção comunicativa. E eles acabam tendo muito êxito, sim, com as suas compras no supermercado, com as conversas na hora do almoço. E, normalmente, eles aprendem bastante e saem do Brasil, de volta para o seu país, bastante seguros da nossa língua e bastante felizes com os resultados que eles conseguem alcançar também. Apesar das dificuldades. Eles valorizam o português? Eu acredito que sim. Eu tive a experiência durante o ano passado todo com um aluno sueco, Tobias. Ele é um aluno de pós-doutorado na área de biologia. Já tinha passado por Portugal um tempinho. Então, tinha tido esse primeiro contato com a língua portuguesa. Ficou com a gente durante um ano e ele fez o curso de português durante todo o ano. E ele sempre trazia curiosidades, perguntas e sempre comentava da evolução dele com as coisas cotidianas, do dia a dia. Uma vez ele fez uma pergunta bastante interessante que me fez refletir sobre a nossa estrutura. Ele me perguntou o significado da palavra agora. E o que me veio, em primeiro lugar, foi essa ideia do momento presente, do agora já. E ele disse assim, esse eu já entendi, mas eu não entendi essa frase. E aí a gente teve que entrar numa discussão mais profunda, que é o processo de gramaticalização que a palavra agora sofre na língua portuguesa. Ele percebeu um exemplo, por exemplo, em que a pessoa usou a palavra agora com sentido uma ideia mais de consequência. Por exemplo, agora que eu comprei um carro, eu não preciso mais andar de ônibus. Então essa ideia de agora não era nesse exato momento. Então ele, por não falar a nossa língua, talvez, prestou mais atenção. Nós usamos o agora com vários outros sentidos e nem pensamos no que nos motiva. E ele percebeu. Então era interessante para o professor também, essas reflexões. Para não responder, né? Ah, porque é assim, porque Deus quis. A gente acaba tendo que estudar bastante para ajudar esses alunos. Porque eles são muito curiosos, prestam muita atenção. E, de fato, valorizam bastante. Ele ficou muito feliz em se comunicar, em ser capaz de compreender. E eu pude perceber também que existe um respeito deles pela nossa língua, né? Apesar de usar bastante o inglês no laboratório, nas reuniões, ele também queria poder vivenciar essa língua, essa cultura fora. Mais uma língua aprendida. Mais uma língua aprendida. Muito bem. Parabéns. E, olha, falando nisso, no Como é Gostoso, né? Você que gosta da cultura espanhola, o Fred tem um convite para fazer, não é isso, Fred? Sim. Muito obrigado por essa oportunidade. Aos amigos daqui da região, do Rio Preto principalmente, este sábado 25, temos nossa festa CNA em fiesta. Todo ano temos esta festa espanhola. Agora vamos ter esta festa em homenagem à cultura mexicana. Vamos ter comida típica mexicana, música, umas bandas muito populares, cantores muito bons também. E vamos ter muitas coisas bonitas para poder desfrutar nesta festa do CNA, nossa escola de inglês, que valoriza muito também o espanhol. Dia 25 vai ser. Este sábado 25, em nossa unidade Boulevard, no Jardim Yolanda, que é na zona do Dama. E para finalizar, minha presença com o espanhol, vou falar uma frase para você. Fala. Você é uma apresentadora muito guapa. Ah, muito guapa. Muito linda. Obrigada, obrigada, obrigada. Olha, que lindo. Também quero uma. Brincadeira. Professora, muito obrigada por ter vindo, viu? Tranquilo. Excelente. Parabéns aí por toda a sua dedicação, esses anos todos. Imagina só quanta gente que não passou lá pela senhora e hoje está falando inglês fluentemente. É um orgulho isso, né? Obrigada por ter vindo, viu? Foi um prazer. Fred, muito obrigada, parabéns também, viu? Obrigada por ter vindo. Muito obrigada por ter ensinado e esperando para a gente. Adorei ter conhecido. Realmente uma curiosidade. E você que está em casa, se tem interesse, vai atrás, você vai ver que é legal. Muito legal. Obrigada, viu? Muito obrigada por ter vindo por ter vindo. Ah, você também. Isso. Sara, muito obrigada por ter vindo, viu? Eu que agradeço. Obrigada pela oportunidade. E você de casa, fique com Deus. E olha, eu quero mandar um beijo muito especial antes de terminar para Elzinha de Arasatuba, tia da Rayane. Um beijo. Obrigada pela audiência de sempre. Fiquem com Deus. Um beijão. Tchau, tchau. Tchau.